Estúdio Baker, Champion, 1953, todo original do Luciano. Luciano, isso aqui é o sonho da vida, não era? Foi desde criança. Desde criança, conta a história, como é que o estúdio Baker entrou na sua vida? Ah, foi através do meu pai. Meu pai tinha uma concessionária. Aham. E depois a gente saiu de lá e voltamos para a roça. Levamos alguma coisa, né? Qual que é a sua recordação da concessionária? Do pai da concessionária? Não, a mais de ação dos carros, né? Aham. A concessionária estava intacta até uns 10 anos atrás. Não brinca? É. E aí, nos carros, aprendi dirigindo uma picape, uma X6. E um pedaço daquele 52 lá. O Starlight Coupé. É, o Starlight Commander. O quê? Starliner. Starliner. E derreteu, né? E aí, desde criança, muita revista, muita foto, muito manual, né? Mas o 53 em especial, qual que é a recordação? Porque tinha a seleção do Reader Digest, né? Tá. E aí vinha, é incrívelmente baixo. Estilo europeu, americano e tal. Eu ficava apaixonado. Seu pai chegou a vender algum desses? Não, eu me lembro e não. Não tem? E aí, já saiu que ia virar a nacionalização e a Vemar, que já estava desativando. Entendi. Inclusive, aí depois, com pouco tempo, veio a decabeça. E da revista, até ver um carro desse na rua, como é que foi? Primeiro que eu vi, foi lá em Curitiba, tinha um jornal, e o dono do jornal tinha um. Aham. E eu fui fazer cursinho lá. Mas isso já levou muito tempo, então? Isso já foi em 70. 70, o carro é 53? É, eu tinha 18 anos. Então você ficou um vácuo de praticamente 15 anos, só sonhando com um carro de revista. Não quis, porque com 3 ainda não tinha essa consciência. Mas uns 11 anos, com certeza. Olha só. Aí eu vi lá. Depois, não vi mais. Aí eu vi alguns outros, fui vendo, aí fui saindo mais. Até que eu fui buscar ele. Lá em Bento Gonçalves, por indicação do Tato, que eu agradeço muito. Carlos Eduardo Valdi. É, Valdi. E era dele, ele vendeu, porque ele viu do Ricardo Traim, um 54, um vermelho, bonito. E falou, não vou fazer porque não vai ficar igual. Aham. Aí passou o filme. E esse carro tinha uma polícia de Farina. Aham. Da casa da polícia de Farina. E o sobrenome do cara que tinha o carro era Farina. O doutor Farina. Ah, jóia. Era um psiquiatra lá em Bento Gonçalves. Isso foi em que ano? Foi em 92. 92. 93. E quando você pegou, já era bonito assim? Não, estava desmontado. Né, veio um doador junto. Aham. E eu trouxe o carro, fui arrumando, aí em 98 ele ficou pronto e começamos a andar. E estamos andando até hoje. E ficou lindo, né? Adorei. Maravilhoso. E fiz o máximo possível na hora de desmontar. E toda vez que vê ele, a sensação de satisfação é a mesma? Ah, eu gosto de deixar ele aqui na frente, porque eu fico sentado na escrivaninha. Olha a de milhéria. Ah, que lindo. Eu sou apaixonado. E depois tem uma história também, nos 51, que depois eu falo. Muito bem. A gente vai poder dar uma voltinha nele? Vamos, bora. Vamos lá. Pessoal, esse carro é lindo. Lindo. E depois? Tchau. E depois? Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí tem o Starlight e tem uma boa quantidade de chão Miguel, o Guilherme é feliz de um amigo muito antigo, Aroubo Também gosta dos Studbaker Amigos por causa dos Studbaker, né? Por causa dos Studbaker E aquele 51 lá, indicação sua, né? Um? É o que tá com o meu pai Do seu miné, né? Exatamente Seu avô também gostava, né? Meu bisavô, avô do meu pai, teve um, né? Igualzinho aquele 52 A região lá tinha muito, a revenda de Fajubai era muito forte Exato, tinha bastante, principalmente o picape É O Pedro Ladeira me ligou aquela hora Vai ser, né? Hum, não Não Você não viu o gozando? Olha o barco aqui, ó Olha o barco aqui, ó Ele... Ele... Veio o gozando com o que você era mineiro Ele veio de Barbacena E ele tinha uma picape, uma R6, muitíssimo boa Ele era a picape que servia o diretor do colégio abrigo Como assim? Só ir a BH e montá-lo na laje Muito boa E eu acho que ele veio com ela Eu quero combinar com essa picape Ele vai chegar ali? E que aonde vamos? Vamos Tá na marginal? É, eu vou pegar a marginal aqui Sabe quem tá saindo esses limpadores saindo? Não jogando fora Como? Eles não param ali Eles levantam o voo na... É, mas é porque tá igual aquele pita camionete Que não tinha aquela travinha Sim É, mas é porque tu não mexe, deixa eu ver Não, tu fala assim Por isso que ele não fica no lugar Fica puxando o carro aonde Passa assim Ou com o Lions Eu vou aplicar